O convidado de hoje é ele! Pode levantar, já. Cateroide, mano! Posso falar agora? Pode, você pode falar. Ê, porra! O cara, o deus do tíbia. Quem foi que você tá procurando? Não sei, não tô vendo eu aqui. Ele tem um canal no YouTube, faz vídeos sobre tíbia, é óbvio. E hoje eu vou fazer perguntas sobre o jogo que eu mais joguei na minha vida. Legal, né? Liga o flash. Liga o flash. E vamos pro Game Castigo, bora! Tá começando mais o Game Castigo e é uma honra porque eu sou fã desse cara, sinceramente. O que foi? O Ronaldinho aqui, vai. Ah, o Ronaldinho? Eu queria falar que eu joguei tíbia dos meus 10 anos de idade até os meus 25. Até os meus 15 anos, né? É, até hoje eu jogo tíbia. E é uma honra ter a presença desse cara, a Cateroide, velho, de verdade. Acompanho todos os seus quadros, desde o Red School Vacilão, do Robocop, o que foi? É lapela, mano. Vai. Tá querendo me deixar pelado na câmera? Não, confia. As fãs vão amar isso aí, velho. E hoje, perguntas sobre tíbia e atender a pedidas no último vídeo de Ragnarok, que a galera comentou. E o castigo é isso aqui, parça. Toalhada... Qual que é o nome disso aqui? Tem nome em algum lugar? Toalha molhada. Toalha molhada. Ó, se dá aquela enroladinha assim, ó. Vem cá, Serafa. Seja nossa cobada. Beto Carreiro com pano. Vai ser três mesmo essa fita? Três não, são cinco perguntas. Três... Três toalhadas? Três tentadas pra estralar na costa. Puta que pariu, mano. Eu não sei fazer isso. Então tá, três tentativas por pergunta. Vai. E vamos pra primeira pergunta, que é a seguinte. Deixa eu pegar o celular porque tá lá as perguntas, né? A pergunta é a seguinte. Vai. Quando o tibia foi criado? Ah, sabia que você ia perguntar essa bosta. Fala, vai. 1994, 1995, 96, 97 ou 98? Cinco alternativas? É. Eu vou na mais velha, 94. Fodeu. 1996, o tibia foi criado. Caralho, mentira. Ô, Sipsoft. Tá tomando o cu, pô. Tá pegando legal? Ai, ai, ai. Pera, nem dei a toalhada. Pode ir? Não. 3, 2, 1 e... Errei. Ó, já foi uma. Não tem boi. Vai, é três. Serra as três, game over. Porra! Pô, você tá fazendo? Você não aceita? Vai, vai. Vem aqui, Pantera, me ajuda. Não, não, não. Não vale chamar reforço. Ele é um pouquinho, gente. Ele não sabe fazer a brincadeira mais fácil do mundo. Ah, tá dando errado. Olha quem fala. Você fez o quê? Eu não sei o quê. Ela mudou o pano. Não tá batendo certo. Caralho. Tá bom já, né? É, o cara tá... Tá bom já, né? Vai fazendo aí. O que que ele vai fazer? Vai molhar, né? Porra, agora tem que esperar a Pantera. Enquanto isso, vamos comentar o quê que... Que que você que sabe jogar no Tibia? Que é que gosta? Que classe, é. Que invocação. Sempre joguei de Knight. Vou contar uma revelação pra vocês aí do vídeo. Eu tinha um personagem chamado Tocinho. Tocinho era porque a minha irmã, a gente chamava ela de Toquinho. Porque era Julis Tocco e aí ela baixinha era Toquinho. E aí eu criei... Já existia Toquinho no Tibia, eu criei o Toicinho, Tocinho, que era a minha irmã. Teve uma época que um cara viu que o meu personagem era mulher e eu falei, vou meter o louco. Vou falar que é mulher mesmo. Nossa. O cara quis ligar no meu número, eu catei o celular. Júlia, atende. Fala que é você. Ela atendeu, eu ganhei 10kk. Tem muito disso, véi. Ah, porra. Vai, vamos brincar. Vai, vai lá. É uma só aí, caralho. Não, tem que acertar, vai. Seu rabo. Puta que pariu. Vai, vai. Vai uma atrás da outra. Vai logo. Três. Vai, vai. Tá dando a bunda, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Essa doer em mim. Essa doer em mim. Tau. Eu tô fodido porque ele vai sentar a porrada em mim. Não pode ter dó. Vai. Segunda pergunta é a seguinte. Qual dessas criaturas tem a mesma aparência que um dêmon? De um dêmon? Gasbarã, Massacre, Morgarote, Ferumbas ou Orchabal? Será que você colocou no meio Ferumbas aí? Tá, merda, hein? Orchabal, caralho. Tá meio fodido, velho. Quem fez essas perguntas aí, mano? Foi você. Dá a toalha aí, Jorge. Fudeu. Sabe fazer? Nossa, você quer bater em todo mundo, né? É, você quer ficar batendo. Eu vou ter... Pode ir, ô, Jorge Matheus? Pode ir. Meus costos, velho. Primeiro é pra esquentar, vai. Ai! Ai! Ardei! Nossa! Ficou aí ou não? Nossa, olha isso aqui. Olha os mergão. Olha isso aqui. Quer ver? Caralho, tu tá... Que menina porra! Por favor, para! Foi brincadeira. Olha isso! Foi eu? Olha esse mergão aqui, mano. Foi eu? Foi você, porra! Cara, já me fudei. Você vai tomar na próxima. Você vai tomar. Escreve. Você vai tomar. Tira o pano da mão dele, Serafa. Vamos pra terceira pergunta. Tá um a um. Eu já tomei castigo demais. Para com essa porra. Qual o nome do banqueiro de rookguarde? Caralho! Seymour. Zebrun. Ricardo. Pauli. Ou nenhuma das respostas acima. Ricardo! Ricardo é bem medieval, hein, velho? Boa! Vamos lá! Nenhuma das alternativas é interessante. Mas eu acho que é Pauli. Vai tomando um crack. Sai fora daqui, mano. Caralho, mano. Eu não vou apanhar de novo. Não, o Pantero vai tomar a primeira. Ó, só pra avisar. Tem um Charler de 80 e Rook. Você me dá. Aí o cara me dá a toalhada ainda. Vem cá, vai apanhar. Não pode chorar. Vai apanhar. O certo é o certo. Vem. Vai se fuder. Você deu em mim, cara. Vem! Não pergunte e tome. É uma só. Não, três. Uma só, dá. Não, deixa eu dar então. Vai se fuder. Por que que é isso aqui? Vai, vira a costa aí, irmão. Vira a costa, caralho. Seja obvio. Empina a bundinha, empina a bundinha. Caralho! Pera, eu tenho que tomar mais duas. Mais uma. Pera, 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 pera. Deixa isso. Não, não pode esperar, vai. Não pode esperar. Foi na bunda. Puta que pariu. Mano, não deixa nem esfriar. Olha isso, mano. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui, velho. A gente vai ter castigo extra caso ele ganhe de mim? Vai, com cacto. O que que você faz de passar um cacto? Só aquela partinha no rego, assim, só dar uma puxadinha. Não, vai ser pro castigo perfeito. Só que mais hardcore. Não são três, vai ser cinco. Nossa, velho. Eu deixo passar o cacto no meu rego. Vamos pra quarta pergunta. Tá dois a um pro cateiroide. Eu tô me fudendo. Quanto de vida tem um dragon? 100, 500, 700, 1000 ou 2000? 1000. Fuder, velho. Mano, cu, velho. Se você colocasse 1250, eu ia falar 1250. Por quê? Não tenho certeza. Pega leve, cateiroide. Filha da puta, né? Eu dou like nos seus vídeos, porra. Eu tô aqui mais forte, só pouca. Isso aí. Agora que eu sou. Ai, fudeu. Vai. Eu dou like em três canais se você for mais forte. Nossa. Com três canais, né? Não. 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 Pera. Não, pera. Não. Não, pera. Vai fuma. Eu quero mais fuma. Eu quero mais fuma. Essa doeu demais. Como que é o nome do quadro? Qual? Quem castiga. Então se fode aí. Pera, pera, pera. Vai, vai, vai. Pera. Ai. Chega, eu não quero mais. Estou adorando. Eu vou bater nesse porra. Eu vou bater nesse porra. Nossa, você molhou esse pano aqui. Deixa eu molhar lá. Tá no vaso, não, né? Você bateu na boca? Coloquei na boca. Eu limpei o cu, coelho. Galera, o cateiroide já ganhou. Tá três a um. Significa que eu vou tomar o castigo master e minhas costas já tá fudidas. Não precisa da quinta pergunta, então? Não, precisa. Porque eu posso dar um desconto, né? Não, pode sentar no ranking. Tem um ranking. É. Você pode adquirir prêmios no final. Ah, eu quero cacto no rego. Quinta pergunta. É a minha chance de dar minha vingança. Qual é o level da penúltima promotion de Sorcerer? Quem sabe. Penúltima promotion? É. Você entendeu? Só tem uma promotion. Não. Master Sorcerer, né? Master Sorcerer no level 20. Não. Penúltima promotion? É. Level... Vou te dar as alternativas. Level 35, 101, 150, 200, ou 400. O que seria essa... 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 Penúltima promotion? O cara do tipo é o senhor. Não olha pra mim. Rai, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Ah, não. Vai tomar. Não, não, não. Vai tomar. Vai se fuder. Você faz errado. Eu tenho a chance. Você faz errado, né? Ah, tá. É aquelas coisas de Arkane Wizard, Divine Warrior. Sabe disso? Não é promotion. É, vamos ver. É aquilo. Você cria o personagem, vira Sorcerer. Pra você virar Master Sorcerer, é a primeira promotion. No level 20. Depois você não muda pra Master Ultra Blaster Sorcerer. Ou Master Me Comer de 4 Sorcerer. Oi. Não tem essa. É coisa de Quest. Promotion de Quest aí tem. Mas do personagem, não. Quero saber. Dá a toalha aqui, vai. Pera aí, porra! Não, eu não tenho direito a outra pergunta, não. Não tenho outra aqui. Não tive isso. Eu fiz uma extra. Vamos recorrer ao melhor sistema. Qual a lógica dele ter que poder fazer outra pergunta? Não, calma. Lógica que eu queria esse quadro. Quem prefere que o destoque leve toalhado levanta a mão? Você vai se foder. Já ouviu falar em democracia? Quantos anos atrás? Só tem saber. Mas é isso. Eu tomei no cu, assumi as broncas. Mas é aquilo. Você vai dar uma toalhada. Se estralar e doer... Dá um tempo pra eu respirar, por favor, mano. Que dói pra caralho. Cinco toalhadas. São quantas? Cinco. Devagar, mano. Nossa, mano, eu senti. Não, não, não. Cateroniô, na moral. Não, eu tenho... É distância. Vai meu braço na costa. Ai, caralho. Uma. Uma. Uma já foi. Foda-se. Foda-se. Já pegou assim, pegou aqui. É a regra. Uma. Já foi. Pera. Nossa. Pior que pega no rim, né? Gostoso. Vai. Não, suave. Vamos bater pra aqui agora. Vai. 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 Valeu pela dica. Puxar estrala mesmo, velho. Oh, chega. Eu não quero mais, não. Não, não. Só duro. Tá duro. Tá duro muito, velho. Deixa eu me preparar psicologicamente. Isso. Se prepara aí. Filha da puta, rapaz. Isso. Ai. Pronto. Vai se preparando aí. Se prepara que fica bom. Vai. Nossa, voando uma conta do lado. Tá duro aí. Dá essa porra. Vai, vai, vai. Vai acabar com o estilo. Uma de cada uma. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai logo, vai logo. Pantera. Na costa. Vai, vai. Pantera. Nossa, caralho. Nossa, pegou osso. Pegou? Pegou aqui, ó. Ah, doeu? Aí, agora pegou. Minha vez. Só uma. Vai, vai, vai. Vai te contar, Cateroide. É nóis, mano. Sou seu fã. Desculpa qualquer coisa aí. Ele vai errar, velho. Dedobrado. Calma aí. Deixa eu de novo. Sai fora. Au. Vai, cadê o cameraman? Vai, Sergio. Ser de homem, vai. Cateroide vai te dar o que manda essa porra. Vai ser deletado o vídeo por sexo explícito. Puta vida. Que puta porrada, velho. Vai me dar o serafim, gente. Nossa, eu vou ficar atrás da mãe. Vai dar... Então é isso, galera. Queria agradecer de verdade. Lembrando que Cateroide também tá criando um canal de League of Legends. Então o link tá aqui na descrição. Não quer ver, não? Não. Ah, vale a pena. Pô, vai, né? Eu acho que vale. Então vai, vale. Acesse lá. Acesse também o canal deles de tibia. Pra quem acompanha. Eu tô ligado que teve uma galera que comentou no vídeo anterior aí que jogava tibia também. Então deixa lá o seu follow no canal dele. Tem vários quadros super legais. E aqui, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal. Tamo junto. E é isso. Manda aquele salve pra galera e faz aquele encerrar que você faz nos vídeos, sabe? E por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Você já sabe o que fazer. Deixa o seu comentário, o seu like, ó. Passa pro seu amiguinho, pro sua amiguinha. Mande inscrito no papelzinho em seu nome do canal, junto com o panetone. Manda pro seu vizinho e é nóis. E mostra nas suas costas aí, ó. Porque tá triste, parça. A minha não sangrou pelo menos. Ah, pô, você foi açoitado. Olha o meu aqui, ó. Olha o meu, vou parar, ó. Cara, o seu tá roxo, velho. Bota o meu aí, ó. É banha. É que você não viu suas costas aí. É banha deixar roxo. Tira uma foto no snap, mano. Puta que... Hoje foi foto. Cadê esse celular, né? Já era aqui? Já era. Tamo junto. Ô, Eleton, para de gravar aí, velho.